E aí galera, no Sony, é a terceira atualização já que chega no Sony, depois que ele recebeu o Android Pie O Sony foi o primeiro celular homologado no Brasil a receber o Android Pie E agora, por incrível que pareça, 315 MB E olha que a Sony fechou relações agora com o Brasil, relações comerciais Eles não vão mais vender produtos em loja brasileira nenhuma Nenhuma loja brasileira vai ter produto Sony Uma coisa assim que os youtubers grandes, assim, de 100 mil inscritos pra cima Atacaram tanto a Sony, falaram tão mal da Sony Que a Sony resolveu vender celular no planeta Terra inteiro, menos no Brasil Por que será, né? Até pelo site agora só tem meia dúzia de aparelho que eles estão entregando no Brasil Os outros aparelhos mais top de linha lá, por exemplo, o Xperia XZ2 Premium Ele aparece no site como indisponível para o país Brasil Parabéns aos youtubers que fizeram esse complô aí pra boicotar a Sony Vocês conseguiram? Só no Brasil ela não vai mais vender Vai vender no planeta inteiro, menos no Brasil Mesmo com tanta gente falando mal A Sony foi a primeira a atualizar para o Android Pie E já liberou três pacotes de 300, 400 MB cada De atualizações de patches de segurança Não vai mais vender no Brasil Mas pelo menos está dando suporte aos aparelhos que aqui estão Respeitando os fãs da marca, né? Que gostam do Sony E que tem o aparelho Sony e não troca por nada Eu sou um que, devido ao canal do YouTube Eu sou fã do Sony justamente por isso Porque você aperta play pra gravar Em 4K que seja E ele grava sem parar Até acabar a memória do cartão Ou até acabar a bateria do celular Ele não para a gravação A galera fica falando Ah, ele super aquece e desliga sozinho Não, esse aqui eu gravo vídeo de 40 minutos Em Full HD a 60 fps E ele não trava Pelo contrário do Galaxy S8 e do Galaxy S9 E do Galaxy, esqueci de falar do Galaxy S7 também Que a gravação é limitada em 10 minutos Deu 10 minutos, pum, fecha a câmera Eles tem que abrir a câmera de novo Fazer o foco de novo Fazer tudo de novo Pra continuar gravando Deu 10 minutos, fecha a câmera de novo Por isso que eu gosto do Sony Pra quem tem canal no YouTube E quer um aparelho versátil pra estar no bolso E gravar vídeo O Sony é um dos melhores aparelhos E é isso aí galera Terminou aqui Eu acho tão da hora esse papel de parede Dá vontade de ficar um tempão olhando aqui Parece uma janela Parece que você tá olhando pra uma casa de praia Olhando pela janela a praia Atualizou E tá aí, o sistema tá atualizado Hoje, dia 2 de abril de 2019 Às 9h44 Aqui em cima 9h44 9h44 Tá mais uma atualização Da hora que a Sony liberou E é isso aí galera Pra ajudar o canal aí Deixa um like Se inscreve se não é inscrito aí no canal E na descrição do vídeo vai ter alguns links Da Gearbest aí Pra quem quiser adquirir um produto E qualquer dúvida Deixa nos comentários aí galera Até a próxima Tchau, tchau.